Olá, meus queridos alunos, estamos aí de volta. Vocês viram o vídeo da carta testamento? Chocante, né? Pois é, aquela carta transforma os rumos políticos. E no outro dia da morte de Getúlio, a opinião pública já tinha mudado de opinião, mas agora Vargas estava morto. O que aconteceria? Quem ocuparia o seu lugar? Como seria a política do seu sucessor? Nas eleições que aconteceram três meses depois do suicídio, parece que os prognósticos de que o PTB ia deslanchar não se concretizaram. E apenas o PSP, que era o partido do próprio presidente Café Filho, acaba crescendo, mesmo que pouco, mas cresceu e demonstrou que ele ganhava lentamente um pouco de força política. O avanço de seu partido nas eleições de 1954, acabaram dando coragem para que o Café Filho pudesse implementar um pouquinho mais suas políticas liberais. Vocês lembram que no dia seguinte à morte de Vargas, ele estava pregando que iria dar continuidade ao projeto de proteção dos mais humildes e trabalhistas, mas é claro que Café Filho tinha um viés liberal. O que determinava, de certa forma, a sua contenção era o momento político em que o Brasil vivia, mas as eleições daquele ano já davam uma espécie de termômetro de que era possível avançar um pouco mais. O seu governo estava fazendo era Eugênio Gudim, um liberal nato, um homem muito inteligente, que era contrário quase a qualquer tipo de participação do Estado. Olha, eu falei qualquer tipo, ele não falei que ele era aquele cara que achava que o Estado tinha que estar totalmente fora. Ele achava, por exemplo, que o Estado deveria incentivar para que o setor agrícola se desenvolvesse. Ele achava que o futuro do país estava no setor agrícola. O Hugo Dinh também dizia que o protecionismo era uma forma de transferência de renda, ou seja, de pegar dinheiro do povo e transferir para os setores menos eficientes, vamos dizer assim, e ele era totalmente contra esse modelo. Achava também que o desenvolvimento do Brasil se daria em grande parte com o afluxo de capital estrangeiro. E aí, se pensamos a política externa, a gente pode entender que essa agenda liberalizante de Gudim interrompia, de certa forma, aquela política de barganha nacionalista que vinha se desenvolvendo com Vargas desde o seu primeiro governo. Uma das principais marcas dessa política liberalizante de Gudim seria a Instrução 113 da Sumoc. Sumoc era a superintendência da moeda do crédito. Não existia na época Banco Central, então era a Sumoc responsável pela política cambial. E nesse contexto, as empresas que quisessem importar máquinas e equipamentos não precisariam mais fazer a reserva cambial junto ao Banco do Brasil. Isso acabava facilitando a entrada de capital estrangeiro no país. Eu quero chamar a atenção para o fato de que acontece uma mudança realmente, mas não é uma mudança tão gigantesca, porque aquela política da Instrução número 70 da Sumoc, que criava faixas cambiais, ela não deixou de existir, mas havia agora uma brecha pela Instrução 113. Ainda nessa linha liberalizante, nós temos mudanças no acordo militar, aquele acordo militar de 1952, que o Brasil cedia aos Estados Unidos areias monazíticas em troca de consultoria e aporte tecnológico, que o CNPq fazia a investigação. Pois é, no governo de Café Filho, isso é relativizado e essas exigências de aporte tecnológico, transferência de tecnologia, já não existiam mais, nós continuaríamos exportando materiais estratégicos para os Estados Unidos e, em contrapartida, nós poderíamos receber armas e equipamentos militares, não mais havia aquela vinculação ao elemento tecnológico. Mas a situação começaria a ficar interessante mesmo no governo de Café Filho, a partir do ano de 55, ano de eleições, quando a alta cúpula militar tentou impor uma candidatura única num acordo entre o PSD e a UDN. O PTB acabou naturalmente vetando essa possibilidade. Essa situação acabou fazendo com que o PTB aceitasse se aproximar da candidatura do governador de Minas Gerais, que se candidatava pelo PSD e recebia apoio em grande parte da chamada Alamoça do partido. Alamoça era um termo que se usava para os políticos mais jovens do partido. Quem era esse candidato governador de Minas Gerais? Era Juscelino Kubitschek, mais conhecido como JK. Essa aliança se fortaleceu principalmente quando o PTB acaba oferecendo, como candidato a vice na mesma chapa com JK, nada mais nada menos do que o ex-ministro do trabalho de Vargas. Lembra aquele que deu 100% de aumento? João Goulart. Isso mesmo. Com isso, a candidatura de JK começa a ganhar força e ficar realmente viável. Iniciada a campanha, fica claro que as forças iriam se unir contra a candidatura de JK. A chapa JK, João Goulart, era ameaçadora. O Lacerda, que era o dono do tribuna da imprensa, faz uma grande campanha e lança uma denúncia, a denúncia de uma tal de Cartabrande. Segundo essa carta, haveria uma ligação de João Goulart com os argentinos para a formação de uma espécie de guerrilha. Dizia-se que ele estava preparando uma guerra civil no Brasil. Os candidatos que disputariam essas eleições são Juarez Távora, que está aparecendo aí, como vocês viram, um militar. Militar antigo, que participou lá do período do governo Vargas. O outro, deixa eu colocar aqui para vocês, é o Adhemar de Barros. Adhemar de Barros era um forte político de São Paulo, Paulo, inclusive atribui-se a ele aquela famosa frase que foi usada para Paulo Maluf, rouba mas faz. Além de Adhemar de Barros, nós tínhamos também Plínio Salgado, vocês já devem lembrar de Plínio Salgado, participou daquela semana de arte moderna, do movimento modernista, mas foi um dos principais líderes da A e B, Ação Integralista Brasileira, e Juscelino Kubitschek, o JK. A disputa eleitoral seria acirradíssima e JK venceria a eleição com um pouco mais de cinco pontos percentuais acima do segundo colocado, que era o Juarez Távora da UDN. Ele ganha com 36% dos votos. Vocês devem estar se pensando, isso era segundo turno? Não, na época não existia segundo turno. Ele vai vencer porque ele que recebe mais votos, ou seja, não precisava chegar a 50% mais um. Ele vence e se torna presidente da República do Brasil com 36% dos votos válidos. JK vence para presidente e para vice João Goulart. Você acha que houve satisfação? Não, houve satisfação e a não aceitação dos resultados foi a marca. Tanto Lacerda, como UDN, militares da aeronáutica, se manifestavam contra a possibilidade de um presidente da República ser eleito com apenas 36% dos votos. Eles achavam que isso era falta de legitimidade. Gente, mas não era ilegal, porque a constituição não previa segundo turno. Então, deveria se aceitar e pensar em mudanças nas leis para um outro pleito. Mas a insatisfação era crescente. Os militares se manifestavam o tempo todo, na aeronáutica principalmente. O ministro da guerra era um general legalista, general Lotte, marechal Lotte, Henrique Teixeira Lotte. E ele tinha uma preocupação muito grande em fazer com que a legalidade fosse cumprida, porque existiam rumores de que JK não deveria tomar posse. Mas a coisa fica quente mesmo após a morte do general Canrobert Pereira. Ele era um político bem ativista, era anti-getulista, anti-varguista e era contrário, óbvio, à posse de JK. Pois é, no dia do seu enterro, vários militares estavam presentes, entre eles, Jurandir Mamed Bizarria. Jurandir Mamed Bizarria, no enterro do general, faz um discurso, um discurso se dirigindo ao general, que estava no caixão. E nesse discurso, eu acho que ele esquece que estava em um velório. Veja se você considera isso uma homenagem ao militar na hora da morte. General Canrobert, aqui estamos, camaradas e amigos do clube militar, à beira do seu túmulo recém-aberto. Não será, por acaso, indiscutível mentira democrática, um regime presidencial que, dada a enorme soma de poder que concentra em mãos do executivo, possa vir a consagrar para a investidura dos mais alto mandatários da nação, uma vitória da minoria? Convenhamos que ele transformou o discurso de homenagem ao morto em um discurso político. É claro que o ministro da guerra, Marechal Lott, não vai ficar satisfeito. Pois é, nessa busca por punição, ele vai encontrar sérias dificuldades. Ao final, lhe informam que, para punir o coronel, ele precisava da autorização do presidente da república. E aí, ele marca uma audiência com o presidente da república. Quem era o presidente da república? Arão, o presidente era Café Filho. Sim, o presidente, que na verdade era o vice do presidente morto, era o Café Filho. No entanto, Café Filho havia adoecido e tinha sido substituído no poder. Você conhece a linha sucessória da presidência da república? Não? Eu vou te falar agora. A linha sucessória funciona assim, gente. Tem o presidente. Aí, por algum motivo, o presidente está impedido de governar. Aí, automaticamente, era o quê? Substituído pelo vice. Beleza. O presidente está lá. Morreu. Adoeceu. Foi impedido. Não sei. Aí, o vice assume. O vice está governando e tal. Aí, de repente, aconteceu alguma coisa. O vice também não pode mais governar. Quem vai substituir ele? Quem substitui ele é o presidente da Câmara dos Deputados. Por quê? A Câmara dos Deputados representa o povo. Então, na linha sucessória, é o povo que estaria assumindo. Beleza. Aí, o que acontece? De repente, o presidente da Câmara dos Deputados foi impedido. Adoeceu. Ou teve que viajar. Isso aí. Está impedido. Quem vai assumir? O presidente do Senado, que representa os estados da federação. Beleza. Aí, de repente, aconteceu alguma coisa com esse indivíduo. E esse indivíduo não pode, o presidente do Senado não pode assumir. Quem é que vai assumir? Quem assume é o presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF. Viram? Aí, vocês devem perguntar, e se o cara do STF foi impedido? Ai, meu querido, dá descarga e apaga a luz, porque aí o negócio ficou feio. Mas, voltemos à nossa história. Vocês viram que Vargas morreu? Café Filho era o vice. Assumiu. Ele adoeceu. Se ele adoeceu, então, quem deve assumir o governo? Exatamente. O presidente da Câmara dos Deputados, que era um rapaz chamado Carlos Luz. Carlos Luz, ele também não era muito satisfeito com a possibilidade de posse de JK. E a UDN, que era o partido da oposição, tinha sérios planos golpistas. O ministro da guerra percebia isso. E é esse ministro da guerra que tem que conversar com o presidente para discutir a punição ao coronel, uma média bizarria, que havia se manifestado publicamente na cerimônia funeral do general que é o Robert Pereira, se manifestado sobre questões políticas, quando o ministro já havia dado instruções sobre isso. Aí, o que acontece? Marca-se a audiência. Lá vai o nosso ministro Henrique Teixeira Lott. Chegando lá, nas discussões, o presidente, agora presidente, que era o Carlos Luz, resolve não punir e, inclusive, demite o ministro da guerra. Nesse contexto de demissão, demitiu hoje, tem até amanhã para publicar no diário oficial. Nesse interim, o que acontece? O ministro da guerra dá um golpe preventivo e aí ele coloca as tropas nas ruas, cerca o congresso e exige o impedimento para Carlos Luz. Com esse golpe que ele chama de contra-golpe ou golpe preventivo de Lott, ele dizia que estava dando aquele golpe para garantir a posse de JK, JK, porque existiam forças se organizando para impedir que JK assumisse. E aí o Henrique Teixeira Lott dá um golpe chamado de golpe preventivo, impedindo o Carlos Luz de governar. Logo em seguida, o Café Filho fica bom e quer retornar ao poder, mas o Lott também vai impedir, porque diz que os dois têm intenções de impedir a posse de JK. JK, e é nesse contexto que JK assume o governo, ao assumir o poder, é claro que JK sabe das oposições que se levantam contra ele. E nesse contexto, podemos destacar uma característica do JK, a conciliação. Ele vai tentar buscar conciliação com todos os grupos possíveis. Por exemplo, para conciliar com o exército, ele coloca como ministro da guerra, Henrique Teixeira Lott, que de certa forma havia viabilizado a sua chegada ao poder. Mas ainda temos a marinha. No contexto da marinha, ele vai dar um presente para a marinha do Brasil. A marinha sonhava com um porta-aviões. E vai ganhar um porta-aviões. O famoso Minas Gerais. Restava a aeronáutica. A aeronáutica, sem dúvida, era a força mais anti-getulista e, nesse momento, anti-JK das forças armadas. Tinha, inclusive, duas revoltas ocorreram, revoltas levantes mesmo, armados, contra a possibilidade do governo de JK, que foram às revoltas de Jacareacanga e Aragarças. Elas acabaram sendo abafadas e os participantes foram presos. Qual foi o aceno de JK para a aeronáutica? Anistia para os rebeldes. Dessa forma, ele vai tentando conciliar e criando uma certa paz dentro do seu governo. Em relação às questões trabalhistas, quem vai atuar muito vai ser o seu vice, que era o João Goulart, que vai fazer articulação para tentar controlar as reivindicações, manter uma questão mais estável nas questões sindicais. Ou seja, ele vai buscar conciliar de todas as formas. Mas a grande conciliação, eu vou falar já já. Em termos políticos, o PTB e o PSD vão continuar a aliança. E até mesmo elementos da UDN, chamado de Bossa Nova, vai simpatizar com os projetos progressistas de JK. Ele vai criar os chamados comitês executivos para viabilizar todos os seus projetos, fugindo um pouco de burocracias. No entanto, esses comitês executivos vão acabar sendo acusados de facilitar a prática de corrupção. Claro, Lacerda novamente vai atacar o tempo todo. Principalmente uma empresa, dentre elas uma empresa chamada Nova Cap, que tinha como objetivo exatamente coordenar e administrar a construção de Brasília. Se vocês lembrarem direitinho, desde Dutra, que nenhum presidente completava o seu mandato. Vargas teve dificuldade e agora JK tinha o desafio de completar o mandato diante das adversidades da oposição. O seu projeto de campanha era há 50 anos em 5. Transformar o Brasil, dentro do desenvolvimentismo, em 5 anos, que era o mandato da época, o mesmo que o Brasil teria levado 50 para se desenvolver. Com isso, ele apontava para a abertura para o capital estrangeiro. Ou seja, aquela discussão anterior de entreguista, ela era suavizada por um modelo tripartite que JK iria apresentar. Esse modelo tripartite, que você pode chamar de tripé, está ligado à origem do capital que iria viabilizar esse desenvolvimentismo, ou nacional desenvolvimentismo de JK. Então, era da seguinte forma, o capital público, ou seja, os investimentos públicos, o capital estatal, ele financiaria a infraestrutura. Então, nós estamos falando aqui de estradas, estamos falando de energia, isso seria viabilizado pelo capital estatal. Já o capital privado nacional ficaria com a indústria leve, aquela indústria de bens, de consumo, não duráveis. Já a indústria mais pesada receberia os investimentos do capital estrangeiro. E aqui não estou dizendo só americano, não, tinha de todas as origens. Tinha japonês, tinha holandês, tinha americano, tinha inglês. E é dessa forma que ele iria viabilizar o desenvolvimentismo do país. JK era conhecido como Presidente Bossa Nova. E por que Presidente Bossa Nova? Bom, se você conhece a Bossa Nova, Bossa Nova de Tom Jobim, de Antônio Gilberto, de Vinícius de Moraes, a Bossa Nova foi um movimento cultural, musical, que surgiu exatamente nesse momento aí, finalzinho da década de 50. Era uma música sofisticada, música normalmente produzida nos apartamentos da Zona Sul, e que tinha uma mistura muito interessante. Embora os artistas da Bossa Nova não gostem muito dessa definição, mas eles vão pegar um pouco da batida do samba, vão dar uma veludada, uma arredondada nessa batida do samba, e vão trazer a harmonia do jazz americano. Então, essa fusão, essa mistura entre esses dois elementos é que vai produzir a Bossa Nova. É uma espécie de antropofagia da década de 50. É exatamente esse modelo de mistura do que é estrangeiro com o que é nacional, que representaria, de certa forma, o modelo apresentado por JK, que tenta acabar com aquela discussão anterior. Lembra? Aquela entreguista, nacionalista, ele vem apresentar um modelo que concilia tanto o capital estrangeiro, quanto o capital nacional. De certa forma, o futebol também iria ajudar a ilustrar essa conciliação, só que agora de forma interna. Na Copa de 1958, finalmente, o Brasil levanta a taça e se torna campeão mundial de futebol na Copa da Suécia. Nessa Copa se destacam alguns jogadores. Entre eles, a figura de, está aqui na imagem, que é o Garrincha, o Pelé e o Bellini. O que tem em comum os três? Os três representam três raças diferentes. Enquanto o Garrincha seria o índio, o índio de Magé, o Pelé seria o negro, de origem africana, e o Bellini, filho de europeus. Essa mistura é que deu sucesso e o Brasil foi campeão mundial de futebol. Essa ideia de conciliação é simbólica em vários momentos do governo de JK. Vocês viram agora a bossa nova, agora estamos vendo o futebol. Tudo parecia bonito. No entanto, o cinema estava querendo mostrar aquilo que não é tão bonito, mas que é a realidade do Brasil. É nesse contexto que nós temos chamado Cinema Novo, cujo principal nome foi Glauber Rocha. A ideia dele era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. E aí vários filmes vão ser rodados destacando as questões do povo brasileiro, mais simples realmente, contrastando com aquela visão mais romântica de um Brasil perfeito da Zona Sul, das praias, do Corcovado. Então o cinema tem um pouco de contraste em relação a essa visão grandiosa de Brasil. É como se fosse o cinema procurando olhar a realidade. Na política externa, o Brasil de JK viveria aquilo que o historiador brasileiro, saudoso historiador Gerson Moura, chamava de avanços e recuos. Como assim? Em relação à África, nós teríamos iniciais avanços. Em relação à União Soviética, também. Nos dois casos, nós teríamos recuos. Por exemplo, em relação à União Soviética, havia uma discussão que apontava para o reatamento das relações diplomáticas. E isso avançava, mas os debates internos vão ser grandes. E no final, nós conseguimos reatar apenas relações comerciais. Em relação à África, nós vamos esbarrar na nossa amizade com os portugueses. As nossas relações profundas com os portugueses vão fazer com que, de certa forma, nós não façamos críticas contundentes ao colonialismo português na África. No projeto industrialista de JK, aquele 50 anos em 5, ele veria os chamados planos de metas. Desses planos de metas, nós temos a 31ª meta, que é conhecida como a metassíntese, que é a construção de Brasília. A construção de Brasília já era prevista pela Constituição. Não sei se vocês sabem. Desde a Constituição de 1946, já havia a previsão para estudos naquela região do Planalto Central. Ele, na verdade, viabilizou o que já estava previsto na Constituição, ou seja, colocar para o interior do país a capital federal. Dentro desses planos de metas, ele vai desenvolver a ideia em relação ao transporte, por exemplo, que para o Brasil seria melhor o transporte rodoviário. rodoviário. Então, dá ênfase ao rodoviarismo. Há construções de estradas, que sejam estradas radiais, que possam ligar o Brasil a todos os lugares. Esse desenvolvimento do rodoviarismo, ele acaba atraindo capital financeiro, capital estrangeiro, em direção à indústria automobilística. Isso é muito importante, porém, existem críticas. A malha ferroviária é quase que praticamente abandonada. Os investimentos na malha ferroviária diminuem de forma gigantesca a partir de então. É muito comum você viajar pelo interior do país e encontrar linhas e mais linhas férreas abandonadas. Estações que viraram rodoviárias, estações que viraram supermercado. Isso é muito comum. Considerando os custos, pelo menos os custos de manutenção, a ferrovia é muito mais barata. Pode até ser um investimento inicial maior, mas ela é muito mais barata. Sem contar que os custos acabam sendo menores. Tem gente que culpa a JK pelo chamado custo do Brasil, por o nosso transporte ser tão caro, que acaba inviabilizando as exportações e a concorrência com determinados países. Nós nos acostumamos com esse Brasil rodoviário, imaginamos que o mundo todo é assim. Mas não é. Principalmente o transporte de carga. Em grande parte, ele é feito em outros países pelo transporte ferroviário. No Brasil, nós acabamos em JK optando pelo rodoviarismo. Vocês devem estar se perguntando, de onde JK tiraria dinheiro para o investimento estatal? Boa parte desses investimentos vinham de empréstimos. Quando você olha os gráficos do endividamento brasileiro na nossa história, esse período do desenvolvimentismo de JK, ele tem uma curva bem ascendente. Chega um momento em que esses gastos, eles precisam ser renovados. Esses empréstimos precisam ser renovados. E essa renovação, quem dava o aval era aquela instituição que tinha sido criada lá em 1944 na conferência de Bretton Woods, o Fundo Monetário Internacional. Aí novamente, JK vai até o fundo para pedir o aval para novos empréstimos. Aí o fundo manda técnicos avaliar como está a nossa situação. E nós estávamos com obras até acima da cabeça. Na situação de dificuldade financeira, o mais correto é você dar um tempo, acertar a sua situação e continuar. Essa é a recomendação do FMI. Porém, JK tem um compromisso. Vocês lembram o compromisso de campanha? 50 anos em 5. Então, o que JK faz? Ele acaba rompendo com o FMI. Ao romper com o FMI, de onde viriam os recursos? Ele começa a ampliar o emissionismo monetário, ou seja, a criação de moeda. E essa emissão de moeda acaba produzindo uma gigantesca inflação. Ao final do governo JK, ele estava numa situação econômica realmente precária. E isso se associava a oposição e as críticas. Vocês lembram que eu falei que desde o início já se denunciavam as corrupções que aconteciam no seu governo. A corrupção, principalmente na construção de Brasília, chega-se a pedir uma CPI. Ele tinha medo que a CPI abrisse antes da inauguração, porque se a CPI abrisse, não haveria inauguração. Então, a situação realmente é uma soma de crise política com crise econômica. É quando a gente pensa no governo JK, a gente imagina só o desenvolvimentismo e tal, mas não. Entre os resultados desse desenvolvimentismo, claro, falamos agora dos pontos negativos. Nós temos que lembrar que cria-se uma desigualdade, porque você tem um incentivo ao povoamento muito grande na região sudeste e na centro-oeste. Os nordestinos são os candangos que vão construir Brasília. E muitos desses nordestinos vão descer para o sudeste, porque está havendo investimento aqui, principalmente no ABC paulista, no Rio de Janeiro. Essa situação vai atrair a migração. Mas também tem os fatores expulsórios no nordeste. Estamos vivendo uma grande seca na década de 50 e essa seca, provavelmente algum parente de vocês, avô de vocês, veio para o sudeste, vindo do nordeste, nesse momento da década de 50. Faça uma pesquisa lá que você vai ver. Era muita seca e as pessoas viam o desenvolvimento aqui no centro-oeste e no sudeste, a galera vinha. Como resolver esse problema do nordeste? JK até vai tentar minimizar essa situação do nordeste com a criação da Sudene, Superintendência de Desolvimento do Nordeste. Mas isso não vai ser suficiente. Então nós podemos entender que esse desenvolvimentismo do JK, ele teve como uma das suas consequências um aumento da desigualdade. E aqui eu estou falando desigualdade regional, ou seja, um crescimento do sudeste, um crescimento do centro-oeste, mas um empobrecimento do nordeste. É claro que a questão do campo também era uma questão muito séria. Isso vai fazer com que comece a haver crise e tensões nesse campo. É nesse momento que vai surgindo um grupo de luta pela reforma agrária, que eram chamadas ligas camponesas, liderada por um rapaz chamado Francisco Julião. Para compreendermos melhor o curto governo Jânio Quadros, é necessário que nos debrucemos um pouco sobre o contexto do final do governo anterior, o governo JK. Ao final do governo JK, o Brasil vivia uma grave crise política acompanhada também de uma grave crise econômica. Mesmo com o grande desenvolvimento ocorrido ao longo dos anos JK, a situação financeira estava muito ruim. Além dos problemas econômicos, o governo enfrentava uma forte oposição, com uma acusação e denúncias de corrupção. Corrupção, inclusive, envolvendo a própria Constituição de Brasília e a nova CAP. É nesse contexto político e econômico que ocorreriam as eleições vencidas por Jânio Quadros. Jânio Quadros lança sua candidatura a partir de um partido nanico, o PTN, que aos poucos vai ganhando apoio de vários outros partidos. O seu principal oponente era o Marechal Henrique Teixeira Lotti, que lançava a candidatura com apoio de dois dos principais partidos da época, que eram o PSD e o PTB. Essa dupla havia sido vitoriosa em vários pleitos. Nessa eleição, fica visível a importância do personalismo na política brasileira. De um lado, um militar sisudo, sincero, que não era muito dado à política em vários discursos. Ele ia contra os interesses da própria audiência, como podemos exemplificar a sua defesa do transporte ferroviário quando ele conversava com o Comitê de Empresas Automobilísticas. Ou seja, mesmo com apoio de dois importantes partidos políticos, o Marechal Lotti não consegue vencer. Jânio vence com 48,26% dos votos. O candidato paulista sabia fazer campanha. Ele era um mais no marketing político. Ele conseguia elementos contraditórios, mas somados o aproximavam do povo. Para passar uma imagem de culto, de inteligente diante das massas, ele exagerava nas mesópolis, ao mesmo tempo que demonstrava hábitos extremamente simples, como, por exemplo, parar no meio de um comício para comer um pão com ovo. E enquanto ele comia, tocava a famosa música de sua campanha. Varre, varre, vassourinha. A vassoura era o símbolo que ele escolheu para demonstrar o seu compromisso na luta contra a corrupção. Jânio se consagrava como presidente com o maior número de votos na história até então. Depois de eleito ao assumir o governo, Jânio vai encontrar sérias dificuldades, pois a aliança que o levara à vitória era extremamente ampla para tentar driblar um pouco a burocracia, principalmente ligada ao poder legislativo. Grande parte das medidas tomadas por Jânio Quadro são tomadas pelos chamados memorandos, que a imprensa carinhosamente vai chamar de os bilhetinhos de Jânio. Esses bilhetinhos eram enviados para os ministros que recebiam esses bilhetes e deveriam levar extremamente a sério as suas recomendações. Uma das primeiras medidas tomadas por ele foi uma maxi desvalorização do Cruzeiro em 100%. Qual era o seu objetivo? O seu objetivo, na verdade, era desestimular as importações e estimular as exportações. Para combater a inflação, ele acreditava que o melhor caminho seria o controle dos gastos públicos. E nessa linha, ele vai suspender os subsídios, por exemplo, do trigo e do petróleo. Outra medida muito importante ao longo do governo de Jânio Quadros foi a instrução 204 da Sumoc. Sumoc, Superintendência da Moeda do Crédito, ela era vinculada ao Banco do Brasil. Na época, não existia Banco Central. Com essa medida, você suspende os leilões cambiais, que davam vantagens a alguns setores da economia para a importação. Para demonstrar estar cumprindo a sua preocupação com a corrupção, simbolizada na vassoura, ele vai também abrir vários inquéritos administrativos, o que acaba gerando a insatisfação de grandes partidos políticos, que vão aos poucos se afastando dele. É também durante o breve governo de Jânio Quadros que acontece a abertura do Parque Nacional de Xingu. É claro, quando falamos da imagem de Jânio Quadros internamente, ainda fica muito na nossa cabeça aquelas medidas conservadoras que ele tomou, que tem efeitos mais midiáticos do que práticos, que é, por exemplo, proibição do uso do biquíni, proibição do lança-perfume no carnaval, mas vocês perceberam que existem algumas medidas importantes que foram tomadas do ponto de vista interno para tentar arrumar a economia brasileira. Bom, mas o que marca realmente e que deixa um grande legado do governo de oito meses de Jânio Quadros está relacionado à sua política externa. É durante o governo de Jânio Quadros que é lançada a PEI, Política Externa Independente. A PEI, ela duraria três anos, seriam três ministros de relações exteriores que passariam pela PEI. O lançamento da PEI é feito por Afonso Arino de Melo Franco. O que caracterizaria a PEI? Bom, as principais características da PEI estão presentes em um artigo escrito pelo próprio presidente e publicado em uma das mais importantes revistas de relações internacionais, que é a Foreign Affairs, em 1961. Para entendermos bem esse momento de lançamento dessa política externa e dependente de Jânio Quadros, é importante a gente entender que o mundo estava vivendo um novo momento a partir da década de 50 e a entrada da década de 60. Nesse momento você tem, por exemplo, a França tentando se livrar da influência do Reino Unido e dos Estados Unidos. É a França de De Gaulle. Essa França que inclusive vai acabar saindo da direção da OTAN. É essa França que vai criar dificuldades para que os britânicos entrem nas comunidades europeias. Isto é, existe uma tentativa de multipolaridade, mesmo no contexto de Guerra Fria. Entre 1955 e 1961 temos duas conferências que apontam para essa questão de não alinhamento. São as conferências de Bandung e a conferência de Belgrado. No Oriente Nédio nós temos a ideia de Pan-Arabismo lançada pelo Nasser, Gamal Abdu Nasser. E Jânio aqui vai ter uma ideia também de liderança do Brasil no contexto da América Latina. É durante o governo de Jânio que acontece uma aproximação entre o Brasil e a Argentina. É claro que foi efêmera essa aproximação por causa do golpe militar que viria mais tarde. Mas essa aproximação é simbólica dessa tentativa do Brasil de se aproximar da América Latina. No famoso encontro de Uruguaiana com o presidente Arthur Frondizi. Entre as marcas da política externo-independente nós podemos destacar o universalismo. Quando consideramos o universalismo não podemos esquecer que é uma aproximação do Brasil por exemplo com o continente africano. É nesse período que acontece o famoso périco africano feito pelo nosso ministro das relações exteriores Afonso Farinos de Mielo Franco. Há uma aproximação com a União Soviética. Essa aproximação inclusive mais tarde em novembro de 61 teria como resultado as nossas relações diplomáticas sendo reativadas. Há uma aproximação com a China. Há uma aproximação com o leste europeu a prioridade no desenvolvimento. O desenvolvimentismo passa a ser nossa bandeira. Ele está além das questões ideológicas ou seja há um processo de desideologização. Em passagem pelo Brasil o guerrilheiro argentino participante da revolução cubana Ernesto Che Guevara acaba sendo condecorado por Jânio com a comenda Cruzeiro do Sul uma das mais importantes comendas brasileiras. Há uma forte reação principalmente dos militares contra essa posição que começam a ligar Jânio ao comunismo. Até mesmo a UDN que havia apoiado a eleição de Jânio se afasta dele. Carlos Lacerda começa a fazer uma grande oposição ao governo de Jânio e começa inclusive a denunciá-lo pelo rádio e pelos jornais. Em agosto de 1961 o vice-presidente viaja para uma missão comercial no continente asiático. Visita a China discursa na China e é nesse período em que o vice está ausente que Jânio Quadros renuncia. É no dia 25 de agosto de 1961. Quando Jânio Quadros renunciou o vice que era João Goulart estava em viagem comercial à China de Mao Tse Tung à China comunista. Caramba podia ser para qualquer outro lugar na verdade ele estava fazendo uma viagem à Ásia mas nesse momento ele estava na China. podia ser para qualquer outro lugar mas era a China comunista e nesse momento vai haver uma grande resistência porque já acusavam João Goulart de ser sindicalista de ser esquerdista e de estar ligado ao comunismo. Essa situação acaba criando um grande impasse. Boa parte dos militares resistiam à possibilidade de João Goulart assumir a presidência da república. Eu disse boa parte porque existiam alguns setores dentro das forças armadas que defendiam a posse de João Goulart. Entre esses militares legalistas eu poderia destacar o José Machado Lopes que era general e comandante do terceiro exército. Além dele eu destacaria também o João Arelano dos Santos não João Arelano dos Passos ele era brigadeiro e era comandante da quinta zona aérea que ficava em Porto Alegre. Ele inclusive relata que recebeu ordens para promover voos rasantes no Palácio do Piratini e que havia se negado a fazê-lo. O veto a posse de João Goulart foi apresentado oficialmente pelos três ministros das forças armadas ou seja ministro da aeronáutica ministro da marinha e ministro do exército. Aí acabaram formando uma comissão mista de seis senadores e seis deputados para analisar esse veto. Naturalmente os seis deputados e os seis senadores acabaram negando apoio a esse veto no dia 29 de agosto ou seja quatro dias depois da renúncia de Jânio Quadros. Nessas justificativas que vieram por meio de um manifesto à nação os ministros alegavam que João Goulart tinha tendências ideológicas bem claras desde o período em que fora ministro do trabalho de Vargas e que incentivava agitações constantes entre os sindicatos apoiando notórios agitadores afirmavam também que João Goulart em sua visita à China e à União Soviética havia demonstrado claramente sua simpatia pelos regimes em vigor nesses países e que dar o poder ao indivíduo nessa situação você estaria incentivando instabilidade e até mesmo o risco de uma guerra civil. Enquanto rolava o impasse o presidente da Câmara dos Deputados o Ranieri Mazilli assumiu o governo interinamente e João Goulart se comunicava com o governador do Rio Grande do Sul que era o seu cunhado na época era o Leonel de Moura Brizola Brizola diz para João Goulart que ele deve ir para o Uruguai e entrar no Brasil pelo Rio Grande que ele vai garantir a sua segurança na verdade se ele chegasse aqui no aeroporto do Rio de Janeiro ele corria realmente risco de ser preso e aí começa uma resistência liderada em grande parte pelo Brizola essa resistência é conhecida na história como campanha da legalidade ela é feita pelos jornais é feito pelo rádio tinha um programa chamado a voz da legalidade e Brizola afirma que está disposto a resistir até o último momento o palácio do Piratini é transformado numa espécie de bunker de resistência você tem ao longo do palácio barricadas soldados com armas de longo alcance no telhado a situação realmente fica bem grave vou mostrar algumas fotos aqui para vocês verem como é que ficou a situação naquele momento nessa foto Brizola está dentro do palácio e aí ele caminhando e você vê claramente que ele está ostentando uma arma e mais tarde ele não vai gostar muito dessa foto não que acaba lembrando de uma época mais revolucionária dele nessa foto você pode observar ele dando instruções aos militares conversando com os militares que faziam uma defesa do palácio claro que essa imagem tem efeito propagandista mas nós podemos ver ali tripé munição e parece realmente que os soldados estão dispostos a uma resistência nessa foto já é possível ver a atividade de Brizola no programa a voz da legalidade que eu já havia falado para vocês sobre ele o programa a voz da legalidade era uma forma de propagar a defesa da constituição contra movimentos golpistas que tentavam impedir a posse de João Goulart por questões ideológicas já que é possível ver manifestações ligadas mais à população mesma que vai às ruas o do Rio Grande de pé pela legalidade pela democracia e nessa uma visão do palácio que a imagem já fala por si só estão realmente esperando que possa haver um ataque ao palácio Piratini e eles estão dispostos a resistir e nessa foto aqui nós podemos ver que o Brizola está ladeado pelo comandante do terceiro exército José Machado Lopes que era um daqueles militares que apoiavam a legalidade e a posse de João Goulart vocês viram que a situação estava bem intensa e deveria ser encontrada uma solução para esse impasse a solução deveria ser consensual e aí surge uma proposta que permita a posse de JK mas tire dele os seus poderes e a proposta é uma emenda constitucional que transforme no Brasil de presidencialista em parlamentarista é claro que é uma resistência a galera da legalidade não aceita muito isso mas João Goulart era um conciliador e ele acaba aceitando vejam como foi a primeira entrevista de João Goulart para a televisão após a aceitação pela curva militar da posse dele como presidente da república a minha visita a essa sala foi com o objetivo de vir trazer um abraço aqui e a minha saudação muito afetiva a todos os representantes da imprensa que se encontram nessa sala e trazer também a ele as minhas congratulações e os meus agradecimentos pela resistência heróica também da imprensa brasileira e especialmente dos que aqui estão na defesa intransigente das nossas instituições sei que os jornalistas constituíram uma das sentinelas mais avançadas nesta luta que empolgou todo o povo brasileiro no sentido da manutenção das leis da ordem e da nossa constituição a todos os jornalistas o meu abraço e a minha gratidão que é a gratidão de todo o povo brasileiro pela posição que tomou a imprensa brasileira em defesa da lei e da ordem já que estávamos num parlamentarismo quem seriam os primeiros ministros? os primeiros ministros foram três foram Tancredo Neves isso mesmo Tancredo Neves o avô do Aécio Neves Brochado da Rocha Brochado da Rocha e por último Hermes Lima já que estamos num parlamentarismo é claro que deveria haver o que? primeiros ministros quais foram os primeiros ministros? foram três na verdade na verdade nós tivemos primeiramente Tancredo Neves isso mesmo Tancredo Neves o avô do Aécio Neves que foi candidato a presidente do Brasil pelo colégio eleitoral mas que acabou morrendo antes de tomar posse ele mesmo ele foi o primeiro ministro depois dele ele foi substituído por Brochado da Rocha e depois de Brochado da Rocha Hermes Lima será que esses governos foram governos estáveis? o período foi curto como vocês podem ver na imagem Tancredo Neves ele governaria 307 dias depois dele o Brochado da Rocha 68 dias e o Hermes Lima 128 dias vocês percebem tudo isso é entre 8 de setembro de 1961 e 24 de janeiro de 1963 mas por que que acabou esse parlamentarismo no Brasil? como praticamente tudo em história não existe uma explicação única bom se formos entender por que que acabou primeiro o Brasil não estava acostumado com o sistema parlamentar o primeiro ministro tinha dificuldades de governar ele tinha insegurança precisava o tempo todo estar buscando apoio no presidente essa falta de de experiência pode ser apontada como um dos fatores mas também existia uma questão institucional uma questão jurídica pela constituição mudanças na forma de governo deveriam ser alvo de consulta popular então nós precisávamos fazer um plebiscito e aí começa uma grande campanha a princípio esse plebiscito só seria feito em 1965 no entanto houve uma forte campanha para que ele fosse antecipado o próprio broxado da rocha ele sai do governo com o primeiro ministro no momento em que ele defendia essa antecipação e não queriam aceitar então ele acaba sendo pressionado e ele sai gente é claro quando nós contamos para vocês assim dá a impressão de que tudo foi simples e resolveu muito facilmente mas não a própria questão da antecipação do plebiscito ela é alvo de disputas e de crises institucionais como por exemplo a saída que eu falei a saída de broxado da rocha mas nesse contexto da saída dele você tem uma greve geral que por incrível que pareça olha que coisa interessante parece impossível mas que vai ser apoiada por parcelas importantes dentro das forças armadas o comandante do primeiro exército vai apoiar essa greve isso é uma pressão em cima do congresso e o congresso acaba cedendo e aprovando a antecipação do plebiscito o papel do novo primeiro ministro o Hermes Lima também vai ser muito importante assim que ele assume ele substitui o ministro da guerra que era o Nelson de Melo ele acaba substituído pelo Amaury Cruel que era na época amigo pessoal do João Goulart isso vai facilitar há uma aproximação também com os sindicatos até mesmo aqueles sindicatos anticomunistas como o ligado aos trabalhadores do comércio vão dar apoio ao presidente como vocês devem recordar desde JK que a situação econômica do Brasil não estava muito boa e é claro quando a gente pensa em crise econômica nós sempre temos que associar também historicamente as crises políticas nessa situação de crise econômica João Goulart tem que tomar alguma atitude e para elaborar um plano para resolver a situação ele convida um mais importante economista do Brasil na época era considerado o segundo melhor economista da América Latina só era superado pelo economista argentino chamado Raul Plebis quem era esse economista brasileiro? Celso Furtado e elaborado um plano chamado plano trienal embora o nome plano trienal possa ter assustado alguns no fundo no fundo o plano trienal ele era um plano bastante ortodoxo se a gente comparar com a teoria cepalina a teoria cepalina é o nome que se dava a teoria da cepal que era uma instituição para pensar o desenvolvimento da América Latina que era liderada principalmente pelo Celso Furtado e pelo Raul Plebis se pensarmos a escola cepalina parece que o plano trienal não está muito ligado a isso porque o plano trienal tem preocupações ortodoxas que seriam preocupações ortodoxas preocupações por exemplo com o déficit fiscal com o controle de gastos com a diminuição do comprometimento financeiro do Estado com a economia com o aumento de impostos criando impostos inclusive por faixa de renda aí sim pensando em pessoas com renda maior pagar um imposto maior mas são medidas que demonstram que a política do plano trienal não é uma política planificada e aí está aí o porquê que eu disse que o plano trienal poderia assustar um pouco pelo nome porque quando você pensa em plano trienal você pensa logo em que? se associa aos planos quinquenais que foram implantados lá na União Soviética por Stalin e aí você pensa na economia planificada mas no fundo no fundo vocês viram que o plano trienal era um plano bem ortodoxo resolveu a situação? não não conseguiu resolver primeiro que Santiago Dantes que vai ser o ministro da fazenda ele vai tentar buscar recursos nos Estados Unidos não vai conseguir e aí não conseguindo o retorno com o retorno dele qual é o receituário? diminuir os gastos cortar gastos isso vai acabar não resolvendo o problema da economia brasileira enquanto isso João Goulart lançava as suas chamadas reformas de base dessas reformas de base podemos destacar que seria reforma bancária universitária urbana tributária essas quatro não chamavam muita atenção a que chamava mais atenção realmente era a quinta que era chamada reforma agrária essas reformas de base elas vão ser discutidas e era uma tentativa de João Goulart de se aproximar um pouquinho mais da massa coisa que ele necessitava porque ele se enfraquecia politicamente dia a dia havia uma certa pressão contra o seu governo tentando identificá-lo com os comunistas e essa pressão ela era fomentada em grande parte por duas instituições que eram uma espécie de think tanks da época think tanks seriam aqueles caras que pensam a sociedade muito bem que instituições eram essas os chamados IPES e o IBADE os dois institutos eram relativamente novos é em 1959 o IBADE Instituto Brasileiro de Ação Democrática e o Instituto de Pesquisa e Institutos Sociais que era o IPES era de 1962 fevereiro de 1962 os dois institutos eles acabam dando consultoria para a criação de campanhas publicitárias de panfletos de imagens que fossem claramente anticomunistas claro eram financiados por diversas importantes empresas privadas a Light por exemplo financiava os IPES e essa propaganda então tentava associar o governo de João Goulart ao comunismo e essa imagem acabava chegando realmente a população como um todo transformando na verdade as medidas todas as medidas tomadas por João Goulart em medidas de cunho socialista tentavam transformar a sociedade brasileira numa sociedade comunista mas a proximidade do presidente com o seu cunhado Brizola governador do Rio Grande do Sul facilitava as coisas para tanto para o IPES quanto para o IBADE o Brizola lá em 1959 havia encampado uma empresa de energia elétrica no Rio Grande do Sul que era afiliada da Anforp americana não satisfeito em 1962 agora no governo de João Goulart ele vai encampar uma empresa telefônica do Rio Grande do Sul que também era afiliada de uma empresa americana a Aititi além disso pressionava o cunhado João Goulart a interromper sua política de conciliação e radicalizar ou seja dar uma guinada mais à esquerda do que João Goulart tinha demonstrado na verdade o Brizola fazia sérias críticas ao presidente na política externa João Goulart também daria munição a seus opositores ao aprovar por exemplo a resolução 1742 da Assembleia Geral da ONU que votava um relatório do subcomitê dos cinco sobre a repressão portuguesa em Angola nessa resolução se aconselhava Portugal a construir formas de libertação do povo angolano e de garantia da chamada autodeterminação dos povos a posição do Brasil é uma posição de quase unanimidade na ONU naquele momento apenas dois países dois estados haviam votado contra Espanha e África do Sul bom questões óbvias a Espanha pelo posicionamento ligado ainda ao franquismo e África do Sul porque também tinha interesses naquele momento de apartheid muito bem mas o Brasil fazia par de um grupo de 99 99 votos a favor da resolução e apenas dois contra mas no Brasil isso acabava sendo uma razão para a associação de João Goulart com uma posição mais comunista uma outra questão também é a discussão em relação a relação diplomática do Brasil com a União Soviética que João Goulart vai acabar reatando ou seja o Estado brasileiro reata relações diplomáticas com a União Soviética exatamente no governo de João Goulart vocês lembram que essa discussão já havia sido levantada no governo de JK JK tentou não conseguiu reatou apenas relações comerciais agora com João Goulart são reatadas as relações diplomáticas bom mas e como a igreja se posicionava a igreja que nós chamamos de igreja está falando da igreja católica como a igreja se posicionava em relação ao governo de João Goulart principalmente após as reformas chamadas reformas de base que ele propunha bom gente não existiu unanimidade a gente pode considerar por exemplo a CNBB que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil o secretário-geral da CNBB era Dom Helder Câmara Dom Helder Câmara era simpático às propostas de João Goulart na verdade as propostas de João Goulart estavam mais ou menos em linha com o que pensava o próprio Papa João XXIII que achava que a igreja deveria lutar por uma sociedade mais justa mas boa parte da cúpula da igreja era contrária era conservadora e via uma ameaça nisso aí é nesse momento que chega ao Brasil um importante padre chamado Patrick Patrick Payton e o Patrick Payton havia sido padre nas Filipinas teria feito milagres lá e aqui ele começa a liderar uma campanha uma cruzada chamada de cruzada pelo rosário em família entre os discursos que se fazia nessa cruzada uma das frases que ficou famosa foi a que a família que reza unida permanece unida só que essa cruzada pelo rosário ela vai crescendo ganhando mais força e ela vai ampliando o seu leque de observações uma delas era a crítica que se fazia às reformas e a associação entre o governo de João Goulart com o comunismo é nesse contexto que o rosário passa a ser um símbolo de luta contra o governo de João Goulart já era um símbolo de luta contra o comunismo no mundo inteiro com a associação de João Goulart ao comunismo o rosário passa também a fazer parte desse símbolo de luta contra o comunismo ao saber que o rosário um símbolo da igreja estava sendo usado numa campanha contra o seu governo João Goulart faz um famoso discurso tem um trecho do discurso que ele diz mais ou menos assim que não deveriam ser levantados os rosários da fé contra o povo que tem fé numa justiça social mais humana e na dignidade de suas esperanças se na igreja não havia unanimidade você acha que nas forças armadas havia? também não vocês lembram que quanto a posse de João Goulart lá com a renúncia de Jânio Quadros também houve uma divisão será que agora existe divisão também? sim as greves pipocavam aí você pode pensar mas greve entre militares não em setembro de 1963 houve um grande levante de militares de baixa patente conhecida como revolta dos sargentos essa revolta era contra o judiciário porque o STF havia confirmado uma decisão da justiça do Rio Grande do Sul e essa decisão estava baseada na própria constituição de 1946 a constituição de 1946 retirava direitos políticos passivos para os chamados graduados quem eram os graduados? os graduados eram cabos sargentos e suboficiais eles ficaram revoltados e essa revolta dos sargentos foi extremamente tensa houve inclusive reféns houve tiros muito bem depois eles foram controlados os principais líderes foram punidos beleza quando chegamos a 1964 ali logo no início a situação estava tensa greves para todos os lados e aí tem uma reunião que acontece no dia 25 de março essa reunião acontece no no sindicato dos metalúrgicos e está reunindo a chamada associação dos marinheiros e fuzileiros navais eles estavam festejando o aniversário dessa associação na verdade essa associação ela estava na ilegalidade mas os números não são precisos os jornais falam em 3 mil alguns falam em 2 mil cerca de entre 2 mil e 3 mil militares de baixa patente normalmente marinheiros isso é muito ligado a marinha eles vão se reunir para festejar o ministro da marinha que era o Silvio Mota ele não aceita isso de jeito nenhum e manda tropas para prenderem os caras que estão na verdade desobedecendo ordens superiores quando as tropas enviadas pelo ministro Silvio Mota chegam ao local essas tropas eram lideradas pelo contra-almirante Cândido Aragão o que acontece é que o Cândido Aragão e seus subordinados acabam não obedecendo as ordens e passam para o lado dos rebeldes a situação é grave havia inclusive um ilustre visitante nesse aniversário um marinheiro da antiga velho conhecido herói da marinha bom embora não reconhecido João Cândido lembram João Cândido o almirante negro que havia liderado a revolta da chibata lá em 1910 ele estava presente tudo isso gente tem algo simbólico o ministro é desautorizado porque o próprio presidente suspende as ordens para prender os amotinados a situação estava tensa o ministro inclusive acaba pedindo demissão é uma situação de na ideia militar de quebra de hierarquia você pode pensar mas o presidente é o comandante em chefe das forças armadas sim mas é um civil é um paisano essa situação acaba fomentando mais a alta cúpula das forças armadas então embora existisse um grupo dentro das forças armadas principalmente ligado a baixa patente que apoiava as reformas apresentadas nas chamadas reformas de base essa cúpula das forças armadas ficava cada vez mais preocupada com a situação e com o rumo que o governo estava tomando Brizola sempre radicalizando apontava que a única forma de o governo se sustentar seria de uma vez por todas parar com a conciliação e se aliar ao povo não existia mais esperança de que os meios de comunicação e jornais pudessem dar apoio ao governo para transmitir a sua mensagem então João Goulart resolve organizar um comício onde ele pretendia falar diretamente com o povo e que local seria mais propício para um comício como esse se não a central do Brasil onde o trabalhador do Rio de Janeiro passa todo dia para ir e para voltar do seu trabalho é ali que ele organiza esse comício esse comício vai contar com a presença de importantes representantes que ainda o apoiavam como por exemplo o presidente da UNE que era na época José Serra o próprio cunhado de João Goulart o Brizola que faz inclusive um discurso extremamente inflamado dizendo que iria fazer a reforma agrária nem que fosse a bala na marra essa situação só serve para radicalizar mais e em resposta a esse comício da central do Brasil é feito uma organização de uma marcha em São Paulo essa marcha contava com o apoio de militares da classe média de empresários da Fiesp contava com o apoio da própria igreja e essa marcha vai ser chamada marcha com Deus pela família e pela liberdade o sucesso da marcha passava uma mensagem para os militares de que o povo estava insatisfeito realmente com os rumos do governo e que eles teriam legitimidade para interromper esse governo mas ficava uma certa indecisão vocês sabem a lei é dura com os rebeldes uma tentativa mal cedida poderia ter consequências trágicas então fica naquela situação deixa que eu chuto deixa que eu chuto até que o general Olímpio Mourão filho resolve partir com suas tropas da cidade de Juiz de Fora em Minas Gerais ali é dado o passo inicial para o golpe não há reação por parte do governo o próprio presidente ele acaba viajando para Brasília nesse momento de tensão e de Brasília para o Rio Grande do Sul chegando ao Rio Grande Bisola diz para ele que há condições de resistir e mesmo com o presidente ainda dentro do território nacional no Rio Grande do Sul o Congresso Nacional declara o cargo de presidente da república Fago iniciava-se um novo período da nossa história mas isso fica para nossa próxima aula ok gente um grande abraço e aí e aí Obrigado.